Eu sou metade dele, e eu a metade de mim Não sei viver sem ele, e ele não consegue mais viver sem mim Não sei viver sem ele, e ele não consegue mais viver sem mim O meu amor me dá, o que é o melhor pra mim O meu amor me dá, o que faz falta em mim Eu sou todinha dele, e ele não consegue mais viver Vou me guardar pra ele, porque sei que ele não vai cuidar de mim Vou me guardar pra ele, porque sei que ele não vai cuidar de mim Pra ele ser, eu sou senhor, eu sou amante A rapariga que ele sempre quis, ele é o homem que me faz feliz E assim, com ele eu vou me perdoar O nosso amor criou raiz e o abenço de mim E assim, com ele eu vou me perdoar O nosso amor criou raiz e o abenço de mim O meu amor me dá, o que sempre sonhei Com o meu amor eu dou Aquilo que guardei Com a sua namorada, o que ele sempre desejou Ele é o namorado, o que meu pensamento sempre navegou Ele é o namorado, o que meu pensamento sempre navegou Pra eu ser, eu sou o Senhor, eu sou a Menegris A rapariga que ele sempre quis Ele é o homem que me faz feliz E assim, com ele eu vou me perdoar O nosso amor criou raiz lá dentro de mim E assim, com ele eu vou me perdoar O nosso amor criou raiz lá dentro de mim Pra ele, eu sou o Senhor, eu sou a Menegris A rapariga que ele sempre quis